A dica de download mobile do dia é Smash Road Wanted. Nesse jogo você tem um só objetivo, fugir em alta velocidade sem se preocupar com ninguém, causando pânico e destruição mesmo. Pra jogar você precisa do Android 2.3 ou superior com 38 MB de espaço, ou então do iOS 5.1.1 com 65 MB de espaço. O esquema de controles de Smash Road Wanted é bem intuitivo. O carro acelera sozinho e aí você só precisa tocar no lado direito ou esquerdo da tela pra mudar a direção dele. Preste atenção porque dá pra encontrar dinheiro no chão e outros bônus que ajudam a sua fuga. Outro jeito de conseguir grana é assistir a vídeos publicitários. A grana que você conseguir pode ser usada na loja do jogo pra você comprar carros mais rápidos e resistentes. Esses carros também podem ser comprados com o dinheiro mesmo, em microtransações. Para mais dicas de download mobile, continue ligado no nosso canal e também nos sites Baixa Aqui e Tecmundo.